Olá, meu caro aluno do segundo ano, como você está? Espero que você esteja muito bem. É sempre uma alegria estar aqui gravando esta aula, trazendo mais uma aula de língua inglesa para você. E você sabe, se é inglês, é sucesso pleno e absoluto. Hoje, na nossa aula, teremos um módulo de interpretação de texto e vocabulário, tão necessário, tão importante, leitura em língua inglesa. Principalmente você, que já é um aluno do terceiro ano. Olha só, reta final do segundo ano e você já está lá com o pé no terceiro ano. Isso é fenomenal. E hoje nós vamos estudar um texto que mexe com a imaginação de todos nós. Por mais que você não curta muito esse mundo de carros, mas quando a gente fala sobre a possibilidade de ter carro voador, olha, cortar o trânsito das grandes cidades, isso aí mexe com a nossa cabeça. E é justamente essa a temática da nossa aula de hoje. Flying car could be on sale next year. É um texto bastante futurista, trazendo uma previsão bastante otimista para o ano de 2022. É um texto que está trazendo, foi publicado esse ano. Ele fala ano que vem, next year. Mas por conta da pandemia, os projetos ficaram para o ano de 2022. E aí a gente vai saber um pouquinho mais que carro é esse. Portanto, peço que você pegue a sua apostila e abra lá na página número 143, módulo 54. Flying car could be on sale next year. Está preparado? Então vamos lá, gente bonita. Ver que história é essa de sair voando por aí. Cá estamos então. Módulo número 54, página 143. Flying car could be on sale next year. E aí não sei se você conhece um desenho chamado Jacksons, não é? E a gente tem aqui, olha só, eles andavam de carros voadores. Aliás, muitas das coisas que os Jacksons faziam e a gente achava um absurdo, a gente faz hoje em dia, né? Nossa, que futurista! E a gente tem todas essas possibilidades hoje. Será que teremos um carro voador no futuro? Enfim, vamos dar uma olhadinha no que o texto fala e depois vamos até assistir um vídeo de o lançamento do protótipo desse carro, não é? O texto eu vou deixar para lê-lo no final da aula. Primeiro a gente vai trabalhar todo o vocabulário presente no texto e aí no finzinho eu trago a leitura do texto para você e os exercícios de interpretação de texto, combinado? Então vamos lá, gente. A gente começa com o exercício pedindo para a gente traduzir o título do texto. Traduzindo o título do texto, a gente vai ter algo como, né? Carro voador poderia estar à venda no próximo ano, né? Então, flying car could be on sale next year. Então, se alguma coisa está on sale, é algo que está à venda, né? Então, esse carro poderia estar à venda já aí no próximo ano, tá bom? Então, traduzindo o título do texto, temos esta frase aí. Depois nós temos algumas palavrinhas que vão aparecer ao longo do texto, tá? São estas as palavrinhas. Quando a gente fala em maker, a gente está falando do fabricante. O processo de formação de palavra, de maker, é aquele mesmo processo de formação quando a gente pega um verbo e a gente acrescenta ER a esse verbo, transformando o verbo em substantivo. Isso acontece, por exemplo, em write, writer, paint, painter, and make, maker. Make, fazer, maker, aquele que cria, o fabricante. Co-founder, a gente tem a letra H, o co-fundador de alguma coisa. Designer, a letra A, estamos falando do projetista. Speed, a gente tem a letra J, estamos falando de velocidade. Sport Utility Vehicle or SUV, por isso que a gente tem alguns carros que a gente chama de SUV. SUV, né? Vem na abreviação de Sport Utility Vehicle. E aí a gente coloca a letra F, SUV. Driver, olha lá, mesmo processo de formação de make. Make, maker, drive, driver, né? O sufixo ER ou R nos verbos terminados em E são formadores de substantivos. Então, driver, motorista, por isso letra E, condutor, né? License. A gente tem a letra I, a ideia da licença, permissão. Control, a letra C, o controle. However, aquela conjunção adversativa, letra I, desculpa, letra G. A gente tem aí contudo, entretanto, however. And training, a gente tem a letra B, treinamento. Tá bom? Caminhando aí. Ele vai trazer algumas expressões que são As far as, until, or to, and up to. Se a gente for pegar a tradução, todas elas significam até. Mas qual é a diferença, então, em inglês, de usar cada uma delas? Em inglês, a gente vai ter alguma diferença. Grifa aí. As far as, we use, when we are talking about distance. Quando eu estou falando de distância percorrida. As far as, ok? Until, or till, when we talk about time. And up to, when we talk about quantity. Ok? Então, na número 1. He was covered with mud. Olha só, ele estava coberto de lama até o seu pescoço. Olha, se é até o seu pescoço, a gente está falando da quantidade de lama que ele estava envolto. Se eu estou falando de quantity, we are talking about up to. Quando você vai em uma loja e tem lá até 50% de desconto. Na plaquinha em inglês, estará up to, 50% off. Ok? Númer 2. I decided to walk the village. Então, veja, a distância, né? Eu decidi andar, caminhar, até. Portanto, se eu estou falando sobre distância, eu estou usando as far as. The students studied until midnight last night. Então, eu estou falando aí o tempo. Eles ficaram estudando até a meia-noite da noite passada, né? De ontem à noite, last night. Então, until, nesse sentido de tempo. Agora, você tem um desafio. Três frases para você passar para o inglês. Pausa a aula. Faça essas frases e depois você pega a correção aqui. Combinado? Tenta fazer. Número 1. O bebê prematuro precisa ficar no hospital até a próxima semana. Vamos analisar. Se eu estou falando até a próxima semana, we are talking about time. Estamos falando de tempo. Portanto, the premature baby must stay in hospital until next week. Então, usamos until porque estamos falando sobre o tempo. Número 2. Você pode me levar de carro até o correio? Primeira coisa que você tem de perceber é que eu tenho uma frase interrogativa. Portanto, eu vou ter que começar essa frase com o verbo auxiliar. E quando eu falo até o correio, a gente está falando sobre distancy. Portanto, can you drive me as far as the post office? Ok? Então, nesse caso, não poderíamos usar until. Então, cuidado quando você vai verter algo para o inglês. Aliás, esse é um termo importante que você precisa saber. Quando eu passo do inglês para o português, eu faço uma tradução. E quando eu passo da minha língua materna para um outro idioma, eu estou fazendo uma versão. Tá bom? Então, você pode me levar... Can you drive me as far as the post office? Ok? Three. A criancinha consegue contar até 10. Olha que bonitinha. Então, se ela consegue contar até 10, a gente está falando sobre quantity. E o diminutivo em inglês se faz acrescentando little. Portanto, the little child can count up to 10. Ok? Então, the little child can count up to 10. Até 10. Up to. Ok? Ficou claro? Muito bem, gente bonita. Espero que você tenha acertado. Nesse próximo exercício aqui, ele traz some words in English and we have to write their translation. Let's see. Number one, will. Certamente, você quando era um pouquinho mais jovem, você brincou aí de hot will. Não é? Tenho certeza. Hot wheels. Então, a gente tem aí a letra E. Will. Está falando sobre roda. Tá bom? Aliás, quando eu falo de roda, sempre eu lembro do step do carro. O step do carro, ele é chamado de spare tire. Spare tire. A palavra tire é o pneu. Spare é algo que sobra. Portanto, o step do carro, spare tire. Tá bom? Number two, accurate. Accurate é a letra C. Uma coisa que é precisa. Number three, proper. A gente tem a letra A. A gente está falando sobre o propulsor. O motor, propriamente dito. Tá bom? Number four, restriction. Almost Portuguese. Letter D, restrição. Flight. We have letter D, voo. Number six, safe. A gente está falando aí a letra F, a ideia de seguro. Safe. Safety. Segurança. Number seven, age. We have letter B, a gente está falando sobre a era, no sentido do texto, claro. And career, a gente tem a letra H, a ideia da carreira. Um vocabulário bastante simples e bem acessível a todos vocês. Caminhando para o próximo, ele traz alguns verbos dentro desse box. Os verbos são to cost, to test, to need, to receive, to drive, and to carry. E você precisa usar estes verbos para passar estas frases para o inglês, verter estas frases para o inglês. Então, ele fala, o discurso do prefeito foi bem recebido pela comunidade. Então, a gente já sabe que recebido é receive. Quando a gente fala em discurso, a gente está falando em speech. Então, speech é o discurso. Speech. E se o discurso foi do prefeito, ele fez o discurso. Lembre-se, em inglês existe algo que a gente chama de genitive case. É quando eu indico quem possui alguma coisa com o apóstrofo S. Se o prefeito é mayor, passando para o inglês, the mayor's speech was well received by the community. Ok? Então, o discurso do prefeito. Então, the mayor's speech, it was well received. A gente tem to receive, it's a regular verb. Se é um verbo regular e eu tenho de passar no passado, olha lá, terminou em E, eu apenas acrescentei o D, passei o verbo regular para o passado. Number two. Quanto custará a viagem? Nesta aqui, a gente precisa prestar atenção, porque, primeiro, eu tenho uma frase interrogativa. Segundo, custará está no futuro. Logo, precisarei usar um auxiliar de futuro. O verbo auxiliar de futuro, em inglês, uma possibilidade, é o will. Portanto, nessa frase, nós utilizaremos o auxiliar will para nós passarmos esta frase para o inglês. Lembre-se, se eu estou passando de português para o inglês, eu estou vertendo a frase. Quanto custará a viagem? Se eu estou falando sobre quanto, eu estou falando sobre dinheiro. Então, toda vez que eu estou falando sobre custo, o interrogativo a ser usado vai ser how much. Portanto, how much will the trip cost? Quanto que custará a viagem? How much? Então, sempre que é quanto, no sentido de dinheiro, quanto, singular, dinheiro, incontável, porque subentende-se how much money. Então, how much will the trip cost? Ok? Next sentence, number three. O veículo pode carregar até sete pessoas. Vamos refletir esse até sete pessoas. As far as, until, or up to. What do you think? Seven, as sete pessoas, we have quantity. Estamos falando de quantidade. Portanto, a gente vai usar up to. Passando a frase para o inglês, The vehicle can carry up to seven people. Então, carregar a ideia de carry up. Desculpa. Carregar a ideia de carry e até up to. So, the vehicle can carry up to seven people. Ok? For. O médico disse que eu precisava de uma cirurgia. Olha, precisava é a ideia do verbo no passado. Need. Need is a regular verb. Passando para o inglês. The doctor said I needed a surgery. Ok? Esse that, né? Ele disse que, né? Então, é aí. Ela está ligando, né? Duas frases. Então, a gente tem que deixar esse that nesse caso, né? Ele disse o que, né? Então, the doctor said that I needed a surgery, né? Uma oração subordinada e substantiva. Número cinco. Os fabricantes estão testando uma nova máquina. Olha só. Tem uma oração escrita? Eles estão testando algo que está acontecendo agora, no momento em que estamos falando. Então, se eu tenho algo que está acontecendo agora, no momento em que estamos falando, a gente tem um tempo verbal chamado present continuous. Portanto, the makers are testing a new machine. Ok? Então, lembra que a gente falou sobre make, que é o verbo fazer. Aquele que faz o fabricante é o maker. Portanto, the makers are testing a new machine. Ok? A polícia ouviu dirigindo um carro roubado. Então, a polícia ouviu. Estou falando de simple past, ação pontual, a ação que aconteceu. Pensando no verbo ver, o verbo é to see. To see é um verbo regular. Passando para o passado, a gente vai ter saw. Verbo dirigir, drive. Se ele estava dirigindo, driving. Portanto, the police saw him driving a stolen car. Como o carro foi roubado, furtado, então a gente usa stole. Ok? Porque é o participio passado. Então, the police saw him driving a stolen car. Ok? This is number six. Antes de nós continuarmos, dá uma olhadinha no vídeo desse lançamento do chamado Blackfly Airborne Vehicle. Dá uma olhadinha qual é a ideia que eles tiveram para esse veículo voador. Presta atenção aí. Em minha opinião, é algo muito louco. Mas, olhe. Negócio meio louco. Vocês não acham, gente? Daqui a pouco eu vou mostrar mais um videozinho agora com uma pessoa mesmo. Mostrando a pessoa pilotando. Como que der. É um negócio meio sem estabilidade, né? Fora que é muito barulho, né? Enfim, gente. É uma possibilidade, tá? Bom, vamos seguindo aqui nos nossos exercícios. Que, por enquanto, nos interessa aprender inglês. Olha só. Número um. Seguindo agora no exercício seis. A gente tem algumas expressões que nós devemos aí traduzi-las. A primeira, a gente tem set. Set. A gente tem várias possibilidades de tradução. Uma delas, nesse caso, desse contexto, ele fala assim. We must go now. Is everyone set? Ou seja, is everyone ready? Ok? A ideia de pronto. Número dois. A plane that is an airborne is in the air, ok? Então, airborne, a ideia de estar no ar, tá bom? It's an airborne, ok? Número três. A gente está falando sobre brainchild. Brainchild, quando a gente junta o cérebro de criança, né? Então, olha só. The business was the brainchild of two college friends. It was an idea. This is the brainchild, ok? For. Most of us ignore this good advice, even though we know it to be true, ok? Embora. A ideia de even though, though. É aí a conjunção embora, tá bom? Então, number four. Even though, embora. Agora, caminhando um pouquinho mais, ele fala aqui na número cinco. Misnomer. Olha só. O miss, em inglês, é um prefixo que vai me dar uma ideia de alguma coisa que não deu certo. Por exemplo, na música do Bon Jovi, ele fala misunderstood, que é um desentendimento. Misspelling. É um erro de ortografia. Então, misnomer, a gente tem um termo impróprio. Errôneo. Então, essa é a ideia. Então, misnomer é quando eu falo sobre um termo impróprio. Algo que foi nomeado erroneamente, tá bom? Six. They offer fashionable products at affordable prices. If you have something that is affordable, you can pay for it. Então, é a ideia de acessível, um preço acessível, algo que você pode pagar por ele, ok? Seven. The ground was very wet and muddy. Mud. É a ideia de lama. Muddy. Look, like this. This is a ground very wet and muddy. Wet, wet, molhado, muddy, cheio de lama, né? Enlameado, enlamecado. Portanto, ground, a gente está falando sobre o solo. Number eight. We need a reference from... Sorry. We need a reference from your former employer. When we say former is the first one. Former pode ser o anterior, o antigo, o primeiro, tá? Former, essa é a ideia. Quando você tem, por exemplo, a former wife, você está falando, por exemplo, da sua ex-esposa. Former wife, ok? So, number eight. Former is the idea of anterior, primeiro. Let's move on. Number seven. We have eventually. And eventually, it's a false friend. Why? It seems something bad. It isn't, ok? Eventually reminds us, eventualmente. But it's not, eventualmente. Eventually, after midnight, I arrived at the hotel. Eventually is, finalmente. Um sinônimo em inglês seria, at last, tá? After years of abuse from her husband, she eventually found the courage to leave him. Então, eventually traz essa ideia de finalmente, por fim. Eventually, ok? Seguindo um pouquinho, caminhando um pouquinho mais, nesse nosso penúltimo exercício, ele traz mais algumas palavrinhas que vão aparecer quando nós formos ler o texto e ele pede pra nós traduzirmos. A número um, ele traz o verbo to unveil. Olha só. The company recently unveiled a new version of its search engine. To unveil. É a ideia de revelar, tornar público. Então, to unveil. Number two. Buses and trucks are usually powered by engines. Então, to power, a ideia de impulsionar, né? Movido a, né? Então, powered by electricity. Movidos a eletricidade. E assim por diante, tá bom? Number three. After ten hours, the burglar agreed to free the hostages. So, se a gente fala to free, a gente conhece free como grátis, né? Como verbo, a ideia de to free é a ideia de libertar. Número quatro. I noticed a certain distance between father and son. To notice. A ideia de perceber. A ideia de notar. Portanto, number four, to notice, notar ou perceber. E no nosso último exercício, number ten, a gente tem aqui algumas palavras em inglês para serem relacionadas com as suas respectivas, seus respectivos sinônimos também em inglês. Todas as palavras da primeira coluna nós já estudamos. Então, o que eu vou pedir para você agora é pausar, fazer e depois pegar a correção. Combinado? Esforce-se e faça esse exercício aí. Vai lá, gente bonita. Bom, vou considerar que você já fez. Então, number one, to set. The synonym is letter A, to be ready. Number two, unveiled. So, letter F, shun. Number three, eventually, we have letter I, at last. Number four, authorized. The synonyms, letter C, allowed. Number five, accurate. We have letter A, correct. Affordable, something that you can pay for. We have letter J, inexpensive. Nem sempre uma coisa é affordable, ela é algo barata, né? Affordable, significa algo que você possa pagar. Esse sinônimo não está muito correto. Number seven, restrictions. A gente tem a letra B, allowed. Former, we have letter E, ex-noticed. Letter D, observed. And number ten, we have to match with letter G. Okay, guys? Very good, perfect. Agora que você já sabe todo esse vocabulário, vamos ler juntos o texto. Acompanhe aí comigo, então. Volte para a página 143 e vamos dar uma olhadinha em qual é a ideia desse carro voador chamado Black Fly, okay? Dá uma olhadinha. Ele diz o seguinte. Humanity is set to enter a new era of transport as a flying car could go on sale next year. Lembrando que essa era uma previsão que se tenha, tinha, para o próximo ano, né? Mas que não se concretiza devido a tudo que estamos passando nesse ano. The Black Fly Airborne Vehicle was unveiled by Marker. Olha só, a ideia do unveil, né? Ele foi revelado. Ele foi mostrado. E o maker, né? Quando a gente falou em maker, a gente está falando, né? De quem produz, o fabricante. Portanto, The Black Fly Airborne Vehicle was unveiled by Marker Opener in California on Thursday. It's the brainchild, lembra do brainchild como ideia, of Google co-founder Larry Page. Black Fly's designers say it can travel for up to 40 kilometers at a speed of 100 kilometers per hour. Olha a ideia. It can travel for up to, né? A quantidade, up to 40 kilometers, né? Então ele consegue, né? Tem uma autonomia de 40 quilômetros a uma velocidade de 100 quilômetros por hora. It will eventually... Olha a ideia do eventually. Nós já vimos que é um falso cognato. A ideia do finalmente. It will eventually cost. The same as a typical SUV car. The vehicle has been tested in Canada, which has authorized its use. Even though, embora... Olha só. Even though, embora... It will take to skies. Drivers or pilots will not need a pilot's license to go behind the controls. To go behind the controls é aí uma forma de dizer de pilotar, dirigir, né? Então não há necessariamente a necessidade de tirar uma licença específica de piloto. However... Olha a conjunção adversativa. Entretanto... Blackfly operators will have to successfully complete a pilot's written examination and receive training in how to use the vehicle. Mesmo que não haja necessidade de uma licença especial, entretanto, os pilotos, os motoristas do Blackfly terão de se submeter e passar a uma prova escrita. Written examination. Let's move on. Seguindo aqui um pouquinho mais. Critics say the term car is somewhat of a misnomer. Olha só a ideia do misnomer, né? A ideia... Lembre-se do misnomer como aquele termo usado erroneamente. Misnomer. So, critics say the term car is somewhat of a misnomer. Ou seja, é um termo que não se aplica muito bem, né? Car. It's a misnomer. As it has no wheels and cannot be driven on roads. Então é o carro, esse termo car é um misnomer, né? É um termo aplicado de maneira errada, porque o carro não tem rodas, portanto não tem como dirigir nas rodovias, né? Nas estradas. A more accurate description would be a person carrying drone. Então, a descrição mais acertada seria isso. A person carrying drone. Ou seja, um drone que leva uma pessoa. The vehicle can only carry one person and is powered by eight propulsors. Então ele tem oito propulsores. Four at the front of the car and four at the back. Company CEO Marcos Ling said Opener is re-energizing the art of flying with a safe and affordable flying vehicle that can free its operators from the everyday restrictions of ground transportation. Então o diretor da companhia, né? Ele diz que realmente esse carro aí is a re-energizing. Ou seja, ele traz aí uma nova visão, uma nova estrutura na arte aí de voar. No sentido de ser seguro e que todos poderiam pagar. It's an affordable flying vehicle. e ele é fácil aí para operar tranquilo de se operar e ainda ele traria muitos benefícios para restrições aí do transporte terrestre como trânsito e outras coisas. A former vice-president of knowledge at Google said the age of personal flight could be arriving with black fly. He said I've noticed in my career that things go from impossible to inevitable in a very short period of time. Então veja o ex-vice-presidente de conhecimento da área e do Google ele disse olha só a citação que ele fala eu percebi na minha carreira toda que as coisas vão do impossível para o inevitável em um período curto de tempo. Dá uma olhadinha agora em mais esse videozinho mostrando um pouquinho mais sobre a proposta do black fly. Each day feels like we're getting closer to the 1950s World of Tomorrow Vision. One of the most common predictions for the future is the use of flying cars. Now we are pretty close. Some would even say that we're there. And with Flying Taxi Services launching in Dubai next year the focus will surround personal flying cars. One flying car coming out of California is the black fly. It's pretty impressive. You can travel a distance of up to 25 miles at a speed of 62 miles per hour. It can take off from the water and land but the creators say it's best launching it from the grassy surfaces. Unfortunately the black fly is a one-seater aircraft and even though we're calling it a car you can't take it on the roads. The makers claim it will cost the same amount as a typical sports car. It has been tested in Canada and you won't need a pilot's license. All you have to do is complete a short theory test. No pilot's license I guess we'll see crashes eventually but cars crash on the roads all the time so maybe let's just keep those bad drivers out of the sky. Well that's the end of this episode. I'm Kaz Cahill and thanks for clicking back. Bem legal esse videozinho, né? Ele resume bem o que o texto nos trouxe. Terminando a nossa aula encerrando lá na página número 146 nós temos algumas questões acerca do texto. O que eu peço para você e o que eu sugiro para que a aula fique muito bem completa é que você vá ao texto agora leia o texto novamente responda as questões e depois você dá o play novamente para pegar as respostas combinado? Bom vou considerar que você já fez isso. Número 1 de acordo com o texto a resposta correta letra E o carro voador deve custar o valor de um Sport Utility Vicon né? o valor de um SUV e o número 2 segundo as informações mencionadas no texto teremos como resposta a letra C o condutor do carro voador precisará passar por treinamento a respeito do uso do veículo né? Então veja o que a gente tem aqui na número 2 resposta letra C né? Esse treinamento aqui né? É uma questão que fica né? Não completamente correta né? Mas o treinamento ele está querendo se referir àquele teste escrito portanto se há um teste escrito presume-se que haverá um treinamento é uma questão um pouco aí que se estivesse realmente em algum exame com o Enem ela provavelmente seria alvo de questionamentos tá bom? Bom gente essa então foi a nossa aula de hoje sugiro pra você se você não fez ainda é voltar e ler o texto novamente quanto mais você lê melhor você vai aí lendo as coisas que vão aparecer na sua vida em inglês combinado? segundo ano foi uma alegria estar com todos vocês nesta aula de hoje e nós nos encontramos na nossa próxima aula um abraço a todos vocês e até lá tchau tchau